Bom dia pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Acordamos em Salta, na pousada El Prado. Vamos conhecer um pouco mais da cidade. Vem com a gente! Música 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 Amém. 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 A cor dela é diferente. Aqui corre essa água e ali também tem outro canal. Eu imagino que essa que corre ali vai pro tratamento pra servir a cidade, né? E ali em cima a santa. O pessoal aqui é muito religioso, muito devoto. Olha que bacana. Pois é, essas árvores são incríveis. As árvores aqui vestem roupa. É. Tudo vestido. É. 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 Ou noskeros do cel� curl, ela caem. O cheiro é muito ludo. O cheiro é muito ludo. É uma hora que takes digitar alguma coisa que você tem costume, você digita e não sai que hora eu vou na parada. Você quer fazer o almoço? Ae? Outra began a barra. Para lá vou sair. Bem no meio da rota a Quarenta. Ruta Nacional 40 Fazendo um almoço O que nós temos, homem? Opa! Vamos sair um franguinho Com arroz E uma saladinha É o nosso forte, né? É o nosso forte Frango, arroz e salada Será que é melhor? Faz numa panela só É Seja menos vasilha Usa a própria panela pra comer E divide a comida pros dois Perfeito A única coisa que eu estou sentindo falta É do feijãozinho de caldo É, feijãozinho Ai, ai, nosso feijão Agora o café, eu sabia que eu não ia ficar sem E eu me preparei, eu trouxe meu café O arroz, porque aqui também Você não vê muito arroz, não Arroz brasileiro Tá acabando Tá acabando Segura aí arroz, nós vamos comer pouco Ricardo fez um fogão aqui A lenha Que o nosso gás Não tava querendo funcionar Eu acho que devido a altitude Mas depois que Arrumando aqui o tripé Que tá parecendo a lateral do tripé Mas depois que Ligou e deixou vazar um pouquinho Aí regulou a pressão Aí deu certo Aí ele voltou a funcionar Perfeito O arrozinho tá quase pronto Uma saladinha Agora tem que apagar o fogo, né homem É, agora é só ficar lá de redor dele Pra esquentar É, porque tá ventando frio, viu Lá do lado dele tá quentinho Fica lá Fica lá pra você esquentar O que está acontecendo, dona Eliana? Ué, lavando vazio aqui no corguinho Lavando vazio no regadinho É, e a alpaca lá Sei lá É Lhama, alpaca Vem da gente É Tem um carro lá Acho que tava vindo na Ruta 40 E nós estávamos lá Fazendo almoço E achamos essa aguadinha aqui, ó Perfeita a aguadinha Limpinha, limpinha, limpinha E nós estamos lavando as vasilhas aqui já Aproveitando o embalo, né? Sim Esse aqui é o bebedor das Alpaca E fazendo de tudo pra não sujar a água Isso, aí a gente joga A gente joga o sabão pra fora Joga o sabão na rua É E o carro tá vindo ali Não sei se ele tá campeando Não sei se ele tá campeando os bichos Não gosto Ou se ele tá passeando Deu certo? Deu tudo? Olá, Buenas É, o pessoal parou ali pra tirar foto e mexer ali com as lhama ali Com as... Com os bichos ali, né? Alpaca Mais alto do que lá onde nós grudou o coisa que nós vimos, os bicicleteiros Quatro mil e cinquenta aqui Peguei cinquenta? Quatro mil e cinquenta de elevação já Nossa Aqui vai subir bastante Olha isso 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 Pois é A gente já tá se sentindo cansado, né? É, eu vou vendo devagarzinho Vou ver na manha Talvez até o carro, né? Podia A minha filha de sofrência aí lá Acho que o carro não é o quê? Vai sempre mais pro cantinho Porque tá tendo muito esbarrancado É Seus pontocinhos chegarem ali Não é o que passar logo Mas ele tá vindo muito boa Porque ele não pontuou ali ainda Monumento natural Abra de la Caie Quatro mil e cinquenta É, gente E a gente tá aqui curtindo essa paisagem magnífica Totalmente diferente de tudo que a gente conhece A Argentina realmente é espetacular E o rino tá aí Firme e forte Todo sujo Nosso guerreiro E aí, homem? Feliz? Feliz Feliz Olha lá Ai, aqui dá pra ter noção Mas ela é extensa Eu não sei se daqui sobe mais Ou se ia subir aqui Não é o ponto mais alto Porque lá realmente dá pra pegar mais alto É, vai subir mais Não sobe mais Então bora ver Bora lá Tchau 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 Ela cortava pelo vale, depois dela, antes tem essa aqui, talvez. O que é que cê é pra me ver? O pai? Eu não tinha visto, não. Chegou pertinho da montanha nevada. Vamos passar no pé daquela montanha, 4.550 metros de altitude, 11 graus lá fora. Está dando um freio, e o Ricardo não trouxe roupa de frio. Não tem nenhuma roupa de frio, nós vamos passar um freio lascado aqui nos pés da cordilheira dos Anjos, quase. 10 graus, baixou mais um. Porque a boca da temperatura é negativa. Aqui, olha o roubo. Rolando a roupa, passando a água do chão. Rolando a roupa, passando a roupa. Aqui, olha o ódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gelado, tá frio, gente. Seis graus aqui em cima. Assim, algo que tá marcando no carro. Eu subi mais um pouquinho, pode ser que esteja menos. Alimentando muito. Chega a doer. Só agradecer a Deus por tudo isso. Edmilson, nós fizemos café lá embaixo, você aceita? Tá certo, prazer. Boa viagem pra você. Boa viagem. Se você consiga fazer, alcançar os objetivos que você tem aí, tá bem. E pronto. E a gente vai acabar botando nessa parte. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Boa viagem, Edmilson. Vai com Deus, viu? Vai com Deus. Eu tô gelado. Amém. Amém. A você também. Vai com Deus. Vai com Deus. Tchau. Obrigado, se vestiu com a coberta. Ai, mas é muito gostoso. Eu fui lá em cima do morro, diz o Ricardo que não tá aguentando mais. E eu sofri, entra. Legal, legal. Legal demais. É, pessoal, vamos continuar aqui na rota, ruta, ruta 40, e vamos tentar fazê-la toda. Vamos descer do Abra da Graia. Isso. E segundo o rapaz da moto, esse trecho... E ele tinha feito uma pesquisa. Isso, dizendo que esse trecho não está bom. Vamos ver, vamos dividir com vocês aí os pedaços que não tiver bom. Perfeito. Ah, tem uma pedra no caminho e tal. É. Não tem essas coisas. Eu acho que é isso que ele achou que... Não, não, tá tranquilo. Olha lá, dá pra ver várias partes das ruas. Não é minha, que subiu de lá, tá descendo aqui. Tá ruim, não. É, pra gente vir tinha também bastante pedras, assim, caídas. Algumas coisas esbarrancadas. Eu imagino que vai estar da mesma forma. É. Aí vamos ver se vai ter como passar. Ah, vai. Tá tranquilo. Ah, mas eu tô feliz de ter chegado ali, viu? Nossa, que emoção. Nossa senhora. A curva faz assim, ó. A curva faz pra lá. Ah, tá. Não é interdição, não. A curva tá perfeita também. Olhando de longe, eu achei que tinha esbarrancado. Ah, não, que a curva cai aqui, ó. É, a gente fica meio receoso. É, nós rodeou ele de todas as formas. Foi pela ruta 51 até Salta. E dá pra ver ele de lá da ruta. E agora na... Na quarenta. Na quarenta. Existe os trechos piores também, sabe? De repente, nós já passamos, já estamos passando, estamos acabando de passar. Estou bem estreito. É, mas a melhor parte é que nós saímos debaixo das pedras, né? E aí O que é isso? O que é isso? É, o pessoal está esbarrancado lá, então não dá para passar. Esse carro aqui aparentemente veio de baixo, mas não conseguiu sair dali. Vamos ter que voltar. Então, bora voltar, né? Arriscar não. Aí, pessoal, a gente passou porque esse negócio aqui estava aqui no canto. Aí vamos pegar e colocar no meio da rua para não acontecer com outra pessoa. Eu não sei porque estava assim. Se tivesse assim, a gente saberia que não poderia ir. Então, a gente vai fazer isso para que não aconteça com outra pessoa. Até que eles organizem e arrumem, né? E está frio, está muito frio. Vou correr para o carro. Vamos embora. E olha lá a lua. Desliga o seu flash. Olha lá como é que devia estar, gente, ó. Devia estar assim, ó. Interditar. Mas alguém arrastou para fora o interditador. Então, é onde sacaneou com a gente. Mas tá bom, a gente voltou. Viu o problema, conseguiu voltar sem problema nenhum. E já estamos em um ponto aqui que é seguro. E daqui a gente vai retornar. Porque, infelizmente, o caminho que a gente queria fazer indo por aí, não tem mais como. Vamos botar as placas lá. Deu certo. Graças a Deus, estamos listas. Estamos listas. E aqui eram as placas. E lá o fundo, o monte de... Abra de la Caie. Isso. E vamos voltar, fazer o caminho de volta. É isso aí, partiu de volta. Pela terceira vez, nós vamos passar naquela de asfalto ali, voltando para a salta. É, pela terceira vez, nós vamos pegar a ruta 51. É. Voltando para a salta. É, pessoal. Depois da tentativa de passar pela ruta 40. Pegamos a ruta 51 e viemos para a salta. E ficamos no posto YPF. É um posto bem bacana, porque ele dá apoio, né? Para caminhoneiros. E tem banheiro disponível, é 24 horas. Então, é um local seguro. E aqui a gente passou a noite. Acompanha aí, pessoal. Essa aventura é muito louca. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto